Oia, 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 sei que você quer tá com vergonha de dizer Fudeu, fudeu Rádio Mandela, digital Olha que delícia Putaria vai rolar Essa é nova Putaria vai rolar Essa é nova Novinha que é putaria Chamele, 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 chamele pra fudir Chamele, 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 chamele Vai, vai, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Vai chupa, vai chupa, vai chupa minha buceta, vai chupa minha buceta Olha que delícia, olha que delícia, olha que delícia, olha que delícia Eu sei que você quer dar o levo, olha que dizer Olha que delícia Olha que delícia Putaria vai rolar Putaria vai rolar Novinha quer putaria Chame ele pra fudir Vem piranha preparada Pode come um, come dois Dois, dois, dois Pode come um, come dois Pode come dois, como vou me dizer Pode come um, come dois Pode come dois, como vou me dizer Vai começar, vai começar Vai chupa, vai chupa Vai chupa, vai chupa Minha buceta Olha que delícia 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 Rádio Mandela Digital Rádio da Piranhagem Obrigado.